Agora o Eleven Libertá bem a situação de 3 pontos, Augusto Sobrinho a falhar e ressalto para Miguel Oliveira. Mas foi uma situação bem criada, um bom lançamento. Pedro Moisés. Já temos a primeira bomba. Mais uma bomba de Moisés, já vai 2 em 2, 100%. A situação de 2 para 2. Está bem, foi um lançamento apertado, mas tinha que ser. Guilherme a ter uma boa visão. Muito bem André, muito bem André na recuperação defensiva. Realmente até uma boa entrada em jogo. Será que é 3 em 3? Uou, bomba! Conseguimos que, já que o nosso basquete é muito difícil de passar na televisão, temos nós que criar essas situações. E agora, lançamento de 3 pontos para Augusto Sobrinho a continuar a colecionar pontos. Olha a resposta, olha a resposta, a resposta. Está! 4 em 4.